As horas tem um encontro aí, quero pegar uma carana aí em cima aí. Ah, hum, teu programa. É, eu não estou no cinto fome. Fome, como assim, bro? Vou levar minhas horas para te dar para você, para ir ver uma pita. Eu estou com feiras mesmas para almoçar, eu levar e te dar para você. Bro, dá-me lá de time, quero saber, quero ver essa pita aí em cima. Está louco você, né? Eu trocar, vou te dar minhas horas para você trocar fome com mulher. Você está crazy, você está maluco, você. Bro, vais perder o que, dá-me lá de time. Eu sou teu problema, porque também vai passar na tua cena. Eu não quero, eu te dar minhas horas. Eu te dar minhas horas, eu não quero. Eu te dar minhas horas, eu não quero. Você está de dar para ficar com o que? Vai lá, eu não quero. Eu não quero, eu não quero. Você está só me falar só, eu sou, eu sou, bro. Eu não quero.